Com raízes no liberalismo clássico, o libertarianismo é uma posição que defende a liberdade como valor fundamental e o direito à liberdade como princípio. Para os libertários, o objetivo da política deve ser maximizar a autonomia e a liberdade de escolha, não sendo função do Estado promover a ordem ou a igualdade. A ideia de que os indivíduos são normativa e ontologicamente primitivos, ou seja, mais básicos e fundamentais em relação ao Estado, grupos ou qualquer associação, estabelecendo uma primazia do indivíduo sobre as instituições, revela-se um valor basilar no pensamento libertário. Revelando-se ainda é importante destacar outros valores alicerçais e pontos de convergência axiomáticos nesta disposição ideológica, nomeadamente a liberdade entendida no sentido negativo, como a não coação, e a ideia que a liberdade só pode ser garantida com a manutenção dos direitos de propriedade e liberdade económica consistente. Todavia, verificam-se algumas divergências e posicionamentos distintos no respectivo movimento libertário, resolvendo o libertarianismo consequencialista, o anarcocapitalismo e o minarquismo. Foi com o intuito de explorar mais aprofundadamente esta arquitetura teórica que conversámos com Carlos Novares, atual presidente do Partido Libertário. A fundação americana em si é bastante libertária, não é? Porque, portanto, é um movimento de imigração para um país virgem, chamamos de assim, em termos de território. Não tinham os problemas de terra que a Europa tinha, não é? E é por isso que os americanos eram, ou são, mais eram do que são, muito otimistas, e sem problemas de terra, não é? Que havia na Europa, o feudalismo, e que vem historicamente, não é? E com os conflitos interreligiosos e tal. E, portanto, a América foi uma nova oportunidade, uma nova terra, que nasce com uma sensação de ausência de Estado, até. Porque as pessoas vão para lá e eu diria que até ao final do século XIX, boas partes dos Estados Unidos nunca viram a presença do Estado Federal, só aos poucos é que começou a aparecer, principalmente talvez na Primeira Guerra Mundial, pronto, onde aparece. Claro, houve a Guerra Civil, mas, essencialmente, grandes extensões de território e de pessoas tinham um contacto muito pouco o Estado Federal e mesmo o seu próprio Estado, muito pouco presente. Portanto, esse é o espírito americano, independentemente da política, não digo de ideologia, já era o espírito americano. O século XX vem trazer, vem trazer o socialismo em todo lado, até depois, até nos próprios Estados Unidos. E, portanto, a Primeira Guerra e a Suna Guerra Mundial, e a Grande Pressão, o Roosevelt faz uma escalada, digamos, o socialismo nos Estados Unidos. E, portanto, no final, depois da Segunda Guerra Mundial, há uma série de autores já aí, antes da Segunda Guerra Mundial, até a Primeira e a Segunda, porque é com o Roosevelt que o Estado Federal começa a crescer. E há um movimento que se começa a formar mais radical, porque quase, no fundo, é como se tentasse ir buscar as suas raízes, não é? No final da formação americana. E que, por volta dos anos, no final dos anos 50, início dos anos 60, começa a desenvolver-se. E há dois outros autores chaves. Um não por ser libertário, mas que é muito importante em termos de economia, que é o Mises, que depois deu origem ao Mises Instituto, talvez pela parte mais radical do movimento libertário. E, ao mesmo tempo, bastante bem preparado academicamente, produzindo muita coisa academicamente, mas tanto filosóficamente radical, em que o grande impulsionador foi o Murray Rothbard. Ao mesmo tempo, e apesar dessas duas pessoas que eram solidárias que tinham acabado por se dar de mal, a Ayn Rand acabou por ser também bastante importante. A Ayn Rand é bastante marcante. Costuma-se dizer que it usually begins with Ayn Rand, porque há muita gente que começa pela Ayn Rand. Apanha um texto e a mim aconteceu-me isso. Foi-se o Atlas Shredden, não é? Eu apanhei o direito ao respeito. Em termos históricos, o pensamento libertário é normalmente associado ao posicionamento de John Locke, que formulou uma doutrina dos direitos de propriedade a objetos externos. Esta percepção de Locke, baseada na ideia de que os indivíduos são proprietários de si mesmos, passou para a tradição libertária como libertarianismo dos direitos naturais ou justnaturalismo, que importa ainda partes do pensamento de Immanuel Kant, destacando-se ainda Ayn Rand, que formulou o seu próprio sistema filosófico, o objectivismo. Entre os autores libertários, destacam-se ainda Ludwig von Mises, Friedrich Hayek e James Buchanan, com raiz em David Hume e Adam Smith, em vez de Locke, e ainda Milton Friedman, Murray Rothberg e John Hasnass. É o seguinte, eu acho que no caso dos liberais, há uma preocupação, há um foco, depende, não é? Isto tem muitas nuances, mas há um foco, por exemplo, na eficiência, eficiência do mercado. Exato. Isto é eficiente, aquela eficiente, funciona eficiente, tal. O que acontece no movimento libertário é que parte de uma questão ética, a questão ética da liberdade individual, não é? E costuma-se resumir, é o chamado acossioma da não-agressão, não é? Nós temos direitos negativos, nós temos direitos que ninguém nos agrida. E, portanto, todos os nossos contratos, toda a nossa existência pessoal deve ser livre. Livre, não é? No sentido de ter coisas, ter direito a coisas. Livre, no sentido de eu tenho direito a procurá-las dentro, chamado, dos direitos negativos. É o conceito de liberdade negativa, precisamente. Liberdade negativa. Pronto. E, portanto, esse é aquilo que faz o libertário. Essencialmente. Dê a parte da ética, não propriamente a maximização disto ou daquilo. É a vontade das pessoas. Claro que também tem em conta, e essa acho que é uma das características do movimento libertário, as pessoas tendem a ser curiosas, mesmo que não sejam economistas, tendem a ser bem preparadas em termos de princípios económicos. E, portanto, há alguns autores como Mises e alguns libertários. A escola histórica, obviamente, acabou por ser a escola histórica predominária, embora não seja 100%. Há quem esteja mais virado para a escola de Chicago. Eles até são um bocadinho rivais, digamos, a escola de Chicago, a escola de Chicago. A escola de Chicago, no fundo, é representada pelo Milton Friedman, digamos. O Milton Friedman é, digamos que, sinceramente libertário em muitas características, até radicalmente libertário em várias coisas, como a liberação das drogas ou a evolução das profissões. Ou seja, eu acho que não deve haver evolução das profissões, as ordens onde devem existir, as ordens profissionais onde devem existir. É muito libertário nessas coisas, mas é menos noutros. Os libertários são libertários em todo. Em todos os aspectos. O agorismo é uma filosofia política fundada por Samuel Edward Conkin III, que definiu um agorista como um praticante consciente da contra-economia. O objetivo dos agoristas é uma sociedade na qual todas as relações entre as pessoas são de trocas voluntárias, um livre mercado. O termo vem da palavra ágora, um local aberto para assembleias e mercados nas antigas cidades-estado de gregas. A característica que distingue o agorismo das demais formas de anarquismo no mercado é que a sua estratégia tem por ênfase a contra-economia, entendida como atividades pacíficas de mercados negros livres do pagamento de impostos. O agorismo é que faz parte do todo no evento libertário e há muitas iniciativas. E um foca-se num, um a umas coisas, outro foca-se noutras. E, portanto, tem toda a razão de ser. Quanto mais houver, melhor. E, portanto, a ideia de criar comunidade de redes de pessoas que, de alguma maneira, conseguem fugir aos sistemas, vamos falar assim, fugir ao sistema e viver, sei lá, para mim, pessoas que vão viver para o interior e fazem quintas e vivem trocas e tentam fugir à moeda para não ter impostos, tirar a sua própria alimentação e, no fundo, estão a fugir aos impostos, não é? Aliás, os impostos dos fundos mais altos são, que estão sobre o rendimento. Mas as pessoas foram... Ou há as pessoas a terem... As pessoas a terem... As pessoas a terem... A criação própria e tudo, porque é a maneira de fugir aos impostos. A criação própria isso pode cruzar-se como uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida. Portanto, eu acho isso bastante válido. Acho que quem fizer isso, acho que tem toda a minha simpatia e dos libertários e as próprias são libertárias. Portanto, isso, para mim, tem toda a validade. Há outros fenómenos modernos. Tem que ver. Está a falar das criptos, da criptografia, que é a privacidade e, portanto, poder fugir ao grande irmão, ao Big Baba, seja o que ele for, ou à Matrix, para mim, se chama Matrix. Eu uso muitas vezes no Twitter a discussão Matrix. Sim, e é uma excelente analogia. Porque é uma... Pronto, uma palavra resume muita coisa. Não é que ela existe ou não existe, podemos filosofar sobre isso, mas não interessa. A Matrix, se me for nem a pressão ou a pressão do momento sobre qualquer coisa, não é? Que é rodeado, que é pelo Estado, que é por tudo à volta. Portanto, esses movimentos acho muito bom, como acho, sei lá, os Amis, não sei porquê, lembro agora, lembro agora, é um bom exemplo. No fundo, são imortatários, eles queriam o seu próprio mundo, eles têm uma isenção, eles têm uma isenção de participação no Sobrando Social dada pelo Congresso. Portanto, eles conseguiram isso. Portanto, eles não têm que pagar Segurança Social, porque convenceram o Congresso, já não sei, ou se ganhamos, que eles têm a sua própria Segurança Social. Portanto, tiveram uma isenção especial. E a América tem essas exceções. Na Europa, quando se fala de exceções, as pessoas ficam maluco, até, ah, outra velha, igual a lei, eu até conheço, liberais, e até libertaram as pessoas, assim, ah, tem que ser tudo igual. Não, as exceções, ainda bem cá as exceções, às vezes as exceções eram piores. Estão furiolas, porque é que alguns têm e outros não têm. Eu sou, para acaso, não tenho problemas. E, portanto, os hábichos, eles não são ideologicamente libertários. Eles exercem o seu modo de vida da maneira que eram mais... Incluindo os democráticos, se é uma questão de ciência política, os Estados democráticos podem ser muito talentados para a gente. começam a ser muito... E há muita gente, quer dizer, o tema democracia e liberdade é um tema muito grande, não é? E para o libertário, a democracia nunca é um fim, nunca poderá ser um fim, nunca deve ser, sequer para os próprios democratas, no sentido, quase elegem a democracia um fim em si mesmo. Nós podemos achar que uma monarquia do século XIX pode ter, pode ter mais democracia ou menos democracia ou até menos, mas se for pouco intrusiva é mais livre do que mais democrático porque é que é muito intrusiva e, portanto, a democracia deve ser julgada por isso. Se não for muito intrusiva, tudo bem, investe-la, pronto. Descolhemos políticos e tal. No século XIX, os liberais são muito constitucionalistas, gostam muito dos liberais do século XIX, voltaram contra o absolutismo e tal, tal, para ter ali muita coisa, há coisas boas. Mas no constitucionalismo, no fundo, isto é um bocado filosófico, mas de ciência política e eu sou-me conhecido pelo tema, o constitucionalismo, no fundo, faz assim, pronto, isto agora vai mudar para um parlamento, uma capital e eles é que são os donos disto tudo. Deixam de ser o rei ou de ser não sei o quê, mas a verdade é que aquele sistema que acaba 100% do sistema, não é? Seu-se-se-se-se-á-da-direita, acabam por... E o problema da democracia é que é assim, a democracia diz que é legítima. O principal problema da democracia é diz-se-se-se-se-legítima e parece que tem legitimidade para tudo, porque diz, então não, nós decidimos isto, decidimos isto, portanto, temos legitimidade. quando havia monarquias à antiga podia decidir mal ou não, podia aumentar o imposto mas toda a gente sentia aquilo como ilegítimo, ou seja o paradoxo é o poder que não é menos aos olhos modernos, podemos dizer que é menos legítimo, até se continha de certa maneira, porque toda a gente desconfiado de qualquer coisa que ele fizesse enquanto da democracia não, não, nós agora temos uma realidade eleições, é legítimo fazer isto na pior da hipótese rolavam cabeças havia mais que a Nina Game, se calhar quer dizer, já sabe que isto é tudo complexo mas, por exemplo, o Alexandre Aquilano que é um autor português, ele dizia que falava nas antigas liberdades da Idade Média que era antes do absolutismo especialmente em Portugal porque o rei antes do absolutismo que é, no fundo, o absolutismo é a primeira fase do Estado moderno o Estado moderno é uma novidade para a civilização porque no Estado moderno é assim essas pessoas que estão ali na capital põem uma lei e aquilo aplica-se absolutamente a toda a gente de forma uniforme seja onde estiver seja embargada e antes não era assim as coisas não tinham capacidade de aplicação e as localidades havia mais localismo, não é? era muito mais local e isso permite competição e permitia algumas liberdades que hoje não há o próprio direito o próprio exercício da justiça havia várias camadas de direito não havia um direito único portanto e que às vezes chocavam entre elas mas isso era bom havia o direito federal o direito das cidades o direito não sei o que até o eclesiástico não sei o que e isso até era bom agora não há um direito o que o Estado moderno diz é o direito sou eu e eu sou absolutamente legítimo num contexto pressurosamente totalizante com a proclamada ideia de reinventar o capitalismo onde temas como o ESG e o capitalismo sustentável ou o stakeholder capitalism passaram a ser amplamente difundidos pelas organizações levantam-se questões prementes sobre a essência libertária num panóptico estatal corporativo fazendo com que muitos tenham uma certa nostalgia rural desejando uma vida off the grid em comunhão com a natureza porém será possível repudiar o sistema e será possível contrariar o apetite totalitário global com soluções locais e comunitárias eu acho que os libertários têm que desconfiar sempre de tudo que é grande não há dúvida o libertário não é contra uma grande empresa a empresa está de imensos benefícios em termos de capacidade de research capacidade de acumular capital de uma forma racional e fazer descer os custos a civilização aumenta do ponto de vista económico busca que os preços baixam não é outra coisa os custos e os preços baixam é assim o crescimento económico é isso é custos e preços baixarem às vezes não se está contando isso por causa da inflação mas em termos reais é isso que acontece os custos vão permanentemente baixando porque há acumulação de capital há mais marketing portanto as grandes empresas conseguem isso uma escala que seria impossível de outra maneira o problema das grandes empresas é que têm poder económico e aliado a estados fortes mesmo quando são liberais diz-se muito vezes houve-se muitas vezes liberais a dizer não, não eu sou a favor de um estado pequeno mas forte é isso aí um estado forte e o problema das grandes empresas do estado forte é que podem dar um cozinhado de poder que é o tal corporativismo que também tem que ser combatido e criticado pelos libertários são mais fortes e portanto conseguem conseguem proteções do estado para tudo e para mais alguma coisa e quando aparecem os movimentos vamos falar dos globalistas do do não é é ESG não é ou estándares Environment Sustainability Goals isso o que faz o que faz é isso é criar pressão as grandes empresas a criarem pressão para toda para uma certa linha política incorporativa num certo sentido que depois cai em cima dos outros cai em cima dos outros eu nunca acho que estas coisas são propriamente conspirações maquiavélicas as pessoas acreditam mesmo naquilo às vezes há questões maquiavélicas mas também há pessoas que acreditam naquilo como acreditam na podemos falar do Covid sim sim é claro é os incentivos também parte do fenómeno do Covid é teve características verdadeiramente fascistas e verdadeiramente autoritárias porque as pessoas têm medo não é portanto e há muita gente que pensa portanto onde há medo pronto aparece autoridade porque existe uma boa desculpa e não é só isso a pessoa sente medo psicologicamente sente medo e portanto nós assistimos no Covid muita gente ao nosso lado das famílias ou da família ou dos amigos ou não sei que se tornam autoritárias sem se aperceber e com toda a justificação para ser e portanto seja o Covid seja as normas seja o alcançamento global seja não sei o que onde se começa a juntar cooperações e aquilo que eu chamo o consenso o consenso é eu há uns anos comecei a cruzar o extremismo ao centro o que começou a aparecer é um extremismo ao centro que faz que fornila o que é possível e chama a tudo fora desse estreito centro os moderados chama a tudo que seja fora e chama-lhes radicais sim sim à direita é nazi à esquerda é um equivalente woke qualquer coisa deste jeito se não acreditar libertar começa a criticar o autoritivismo no Covid já é radical ou seja tudo e mais alguma coisa porque o consenso o consenso diz que nós temos que nos comportar como o consenso e isso é mais um fenómeno muito engraçado da democracia que tende a ser absoluta porquê? porque a democracia dá é legítimo nós somos democracia e isso é legítimo portanto quem se puder à frente é um radical tem de ser atrapalado sim nós somos provavelmente uma das últimas gerações de homosapiens porque nas gerações aprenderemos como engenhar os corpos e os cérebros e as mentes agora como exatamente os mestres futuros do planeta serão decididos por as pessoas que possam os dados agora por que os dados tão importante é importante porque nós temos chegamos a ponto onde podemos não só computadores podemos nos humanos e outros organismos agora o que você precisa para humano ? você precisa dois coisas você precisa muito de computador e você precisa de muita data especialmente biometrica data mas control of data pode enable human elites to do algo even mais radical do que apenas build digital dictatorships por hacking organismos elites may gain the power para re-engineer o futuro de vida itself porque once você pode hack algo você pode também engineer it all of life for 4 billion years dinosaurs amoebas tomatoes humans all of life was subject to the laws of natural selection and to the laws of organic biochemistry but this is now about to change science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design not the intelligent design of some god above the clouds but our intelligent design and the intelligent design of our clouds the IBM cloud the Microsoft cloud these are the new driving forces of evolution and at the same time science may enable life after being confined for 4 billion years to the limited realm of organic compounds science may enable life to break out into the inorganic realm humans are now hackable animals you know the whole idea that humans have you know this they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me so whatever I choose whether in the election or whether in the supermarket this is my free will that's over se quiseres assistir integralmente este conteúdo vai ao nosso Patreon e faz parte deste projeto a primeira tira é gratuita e já te permite assistir este conteúdo exclusivo second or to 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 Obrigado.